Meu avô era domador de animais. Se alguém visitar a nossa terrinha lá na roça, na entrada da terra tem uma plaquinha escrita Domador de Animais. Vovô adorava amansar animais. E um dia um tio nosso chegou à nossa fazenda e perguntou assim Seu Antônio, que tipo de animal o senhor está amansando? E o vovô disse para ele, aqui na minha fazenda eu amanço cinco tipos de animal. Um casal de falcão, um casal de coelho, uma serpente, que é uma cascavel, que eu amanço ela de 32 grados, um burro e um leão. Ele não entendeu nada disso, mas é um casal de falcão, eu não vi nenhum desses animais aí. E o vovô disse, o primeiro animal que eu domo na minha fazenda é um casal de falcão, que são os meus olhos. Falcão tem um olhar muito sagaz, ele vê a presa ao longe, ele é capaz de hipnotizar a presa com a força dos olhos. Eu domo os meus olhos todos os dias, que eu nunca quero olhar para minha mulher, os meus filhos, os meus netos, com um olhar de condenação. Eu quero olhar para eles com um olhar de amor, com o mesmo olhar que Jesus olhava para as pessoas. Por isso é que esse casal de falcão, eu domo ele todos os dias, porque os olhos é o espelho da alma. E eles têm que olhar em mim, e enxergar em mim apenas o amor, nunca um olhar de condenação. O segundo animal que eu domo aqui, é um casal de coelho, que são as minhas pernas. Coelho ele é muito ágil, coelho ele anda muito rápido, e eu não posso andar nem muito rápido e nem muito devagar. Eu tenho que andar no mesmo passo da minha esposa. Porque São Paulo dizia que o amor é compassivo. Compassivo é andar no mesmo passo. Eu não posso ir nem muito à frente dela, e nem muito atrás dela. Porque a palavra de Deus fala que quando Deus foi criar o homem, a mulher, ele tirou um fio de costela do homem. A costela está do lado para a mulher ser companheira, está do lado, debaixo do braço, para a mulher ser protegida, perto do coração, para a mulher ser amada. Então eu não posso ir nem muito à frente, e nem muito atrás. A minha esposa não pode estar atrás de mim. Ela tem que estar do meu lado, que é o lado de um grande homem, está uma grande mulher. O terceiro animal que eu domo aqui, é uma cascavel, e eu domo ele dentro de 32 grades, que são, os meus dentes são as grades, e a cascavel é a língua. Eu domo a minha língua todos os dias, que eu nunca quero abrir a minha língua, para amaldiçoar ninguém da minha casa. Se eu soltar essa cascavel, e ela picar alguém, ela pode matar alguém, com a força do seu veneno. E da minha língua, jamais pode sair veneno. Apenas santidade e bênção. O quarto animal que eu domo aqui na minha casa, é um burro, que sou eu mesmo. E eu domo esse burro todos os dias da noite. Antes de dormir, eu ponho meu joelho no chão e rezo, senão eu acordo igual um burro, dando coice em todo mundo na minha casa. E eu tenho muito medo das minhas atitudes de burro, que às vezes uma atitude de errada que eu tomo, ela pode ser inesquecível na vida de alguém. E eu não nasci para machucar ninguém da minha casa. Eu nasci apenas para amar as pessoas da minha casa. E o quinto animal que eu domo aqui, é um leão. Leão é o símbolo do reinado, é o símbolo do orgulho. Eu domo meu orgulho todos os dias, que na minha casa eu não nasci para ser leão. Eu nasci para ser servo, para ser humilde, e para ser servo daquele que é o leão da tribo de Judá, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aprendam a regra de ouro. Cuidado com seus olhos, cuidado com sua língua, cuidado com suas pernas, cuidado com você mesmo, cuidado com seu orgulho. Se você conseguir domar esses cinco animais, você vai ter uma família santa, e uma família feliz, e você poderá dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia!